Mas... E foi uma decisão muito difícil de todos. Será que a gente pode ter um barulho aqui pra anunciar um sucesso? E o vencedor da Hackathon do Brabs 2014, que vai ganhar quatro passagens pro Vale do Silício, foi... O Rastu! Parabéns! Alagoas partiu! Vale do Silício! Alagoas partiu! Alagoas partiu! Alagoas partiu! A gente dá pra alguém nas fotos, não. Alagoas partiu! E eu acho que só pra lembrar que o time é bem campeão. Os caras são realmente monstros. É isso aí, galera. Lembre-se, se você não se inscreveu na Hackathon este ano, sempre tem o ano que vem. Obrigado, os caras. Parabéns, pessoal. Vamos lá. Matheus, agora é o outro momento. Tem vídeo, Hackathon.